e bem amigo do youtube estamos aqui na gravação de mais um vídeo né vocês podem falar dessa furadeira martelete bosch a gbh alguma coisa e ela não está funcionando e ela funcionava o martelete mas na posição martelete furadeira ela tava só batendo mas não girava a furadeira eu constatei que essa peça aqui ó ela tava dessa parte que tem engrenagem essa rolemã ela tava bem afastada aqui pra frente sabe ó ela tava aqui bem afastada ela não tava encostada que nem tá aqui ó ela tava aqui mais mais pra frente aqui ó e por aqui assim aí eu dei umas batidas aqui e ela retornou ao local e é por isso que ela não funcionava é até funcionava o martelete mas mas o martelete e furadeira ela só batia mas não girava por causa desse afastamento após umas batidas aqui suavemente né a rolemã voltou ao local e ela vai voltar a funcionar viu que ela não tava encostando aqui nessa engrenagem maior zona de cima e deixar essa dica aqui agradecendo a deus que é o poder e não dá inteligência e sabedoria para realizar esses trabalhos dominar bom minutos bom bom bom